No meio de três, perdeu, jogada, roubou, jura, barranquilha, recueca do Robo Ganso, a zaga retoma, bola para a representação da equipe colombiana, trabalhando pela meia até o giro de Giraldo, devolve tudo para Fuentes, ele solta pela meia, cada um para Didier Moreno, se reajeitando o lance, arranca pelo campo inimigo, a escalinha média no campo se mandou, morreu, atenção, bola aberta para Albarnoessa, pelo lado direito, passa o pedido do Biafra, Albarnoessa levou no fundo, pintou cruzado, disparo no borra, bateu, balançou! GOOOOOOOL! 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 Quando chegava Didier Moreno, no cruzamento que veio do lado direito, quando ninguém marcava Didier Moreno, elemento surpresa, chegou na área, conferiu o cruzamento, o Fábio, não há mais nada a fazer, a rede já balançou, na marca, dos nove jogados da primeira etapa, Didier Moreno sozinho, chuta para o furo da rede, a rede do Fábio estufa, balança, agora, na Colômbia, aguenta, coração tricolor, Didier Moreno abre o marcador, e diz, Júnior 1, Fluminense 0! ... ... ... ... ... Obrigado.